Olá programa mais estilo começando eu estou super feliz primeiro que eu tô me sentindo muito bonito hoje caro é o meu figurino como tá um pouco clássico com esse óculos aqui tartaruga da fluke é em pório armani uma grife que retorna aqui para o mix da fluke e aí gostaram um receituário para ficar mais intelectual hoje nesse evento que o mais estilo está circulando hoje beleza inclusiva toda idéia foi dessa moça que está aqui do meu lado a deputada taise guedes e ela vai explicar pra gente um pouquinho tudo bom taís tudo bem taís de inclusão muito se fala e pouco se faz e você veio com essa idéia maravilhosa explica pra gente porque desse projeto todos os anos a gente faz a comemoração do dia da pessoa com deficiência e sempre a gente faz sessões né então a gente eu quis né junto com a minha equipe uma coisa diferente um projeto novo né então a gente convidou o chico brandão e mais alguns patrocinadores pra ter uma força foi quando a gente convidou alguns amigos algumas pessoas com deficiência e fez esse evento maravilhoso e foi muito gratificante na alta estima da gente subiu bastante e graças a deus deu tudo certo estamos aqui com ele que foi o responsável por todos os cliques que vocês estão vendo nessa exposição beleza inclusiva chico brandão tudo bom chico e tudo bem meu amor tudo em paz chico conta pra gente como foi estar no estúdio com essa galera alguma dificuldade ou a dificuldade está na cabeça de quem ver realmente não teve dificuldade nem nenhuma eles se portaram de forma muito bem estavam bem felizes lá no dia é assim meramente eu fiz uma direção normal né e só fiz o clique tá aí passou toda alegria deles e nesse momento que vocês estão vendo aí a exposição em si já expo já especial né ela traz um tema já especial então assim pelas coordenadas que foi dada tanto devido ao tema das fotos como já da limitações de estrutura então a gente pensou usando utilizando essas informações uma coisa que trouxesse alguma novidade uma forma diferente de mostrar que fosse interessante para o público que chamasse a atenção uma satisfação né é pra gente lá no restaurante a gente admira muito o trabalho da deputada e gostou muito quando ouviu falar sobre o evento e automaticamente a gente quis participar fazer parte desse desse momento também e aí e aí Obrigado.